Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Hoje queremos lhe apresentar o nosso mais novo projeto, a Escola Internacional Radiestesia.net, uma nova forma de aprender radiestesia, diferente de tudo que você já viu. Mas antes de explicar o nosso sistema, nos permita contar um pouco de como nasceu a ideia de uma escola diferenciada de radiestesia. Já faz muito tempo que nós nos dedicamos ao ensino da radiestesia e suas áreas relacionadas. E sempre percebemos que existe uma lacuna no Brasil no que se refere a um conhecimento técnico mais aprofundado. E também a falta de um bom treinamento inicial que permita ao estudante utilizar o pêndulo com confiança naquilo que ele faz. O nosso desejo sempre foi ensinar desde o básico até o mais avançado. Imagine você poder aprender a utilizar desde pêndulos simples até instrumentos mais complexos, em cursos especialmente desenhados para isso. Imagine você poder fazer um curso somente sobre o uso de gráficos, por exemplo, ou sobre o uso de máquinas radiônicas. Se dedicar a áreas específicas de forma mais consistente. Nós sentimos há muito tempo a necessidade de contribuir para a formação de radiestesistas técnicos que dominem a arte radiestésica profundamente na teoria e na prática. Mas para isso era necessário uma estrutura totalmente diferente de aprendizado. E após uma série de experiências, nós conseguimos chegar a um modelo de estudos que lhe apresentaremos agora. Então pedimos que preste atenção, pois o que mostraremos nunca foi exposto no Brasil. Então passamos a falar agora um pouco acerca da estrutura criada na Escola Internacional Radiestesia.net. Lembrando que isso é uma formação em radiestesia totalmente diferente daquilo que já foi apresentado até hoje. A Escola Internacional Radiestesia.net é apoiada e apoia as seguintes entidades. A Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica e o Instituto Português de Radiestesia Radiônica e Geobiologia. A respeito do Instituto Português de Radiestesia, o IPERAD, é importante inclusive salientar que não só nossos cursos são reconhecidos na Europa pelo Instituto Português de Radiestesia, como também o nosso sistema de estudo atual que nós estamos apresentando para você agora é o sistema que está sendo adotado pelo mesmo Instituto Português de Radiestesia para o estudo dos alunos em Portugal. Ou seja, aqueles que se formarem conosco receberão os mesmos conhecimentos dos alunos em solo português e terão o mesmo reconhecimento dentro da Europa que os alunos de Portugal. Por que? O IPERAD está adotando o nosso sistema de ensino para Portugal. Então, os nossos cursos, eles contam com apoios muito importantes e é por isso que é chamada Escola Internacional de Radiestesia porque nós temos um reconhecimento internacional para os nossos cursos. A primeira coisa aqui, nós criamos esse gráfico para você entender melhor como que é o sistema mesmo de aprendizado. Então, na estrutura da Escola Internacional Radiestesia.net a pessoa começa dentro de um curso básico de radiestesia cujo foco é realmente ensinar o uso de um instrumento pêndulo, dual rod, aura mito, de uma maneira bem mais profundada com muita ênfase realmente na prática. Tendo dominado esta parte do treinamento que é extremamente importante e infelizmente negligenciado muitas vezes a pessoa está apta realmente a começar a estudar alguma das áreas da radiestesia. Então, nós temos, por exemplo, cursos voltados para aplicação dentro da parte terapêutica uso de gráficos curso de geobiologia ou radiônica. e observe, isso daí não é um curso com todos esses assuntos nós teremos cursos diferentes para cada um desses aspectos da radiestesia para cada um desses campos de aplicação da sensibilidade radiestésica. E além disso uma vez dominado um desses assuntos ou vários dessa camada a pessoa pode optar por se especializar dentro de cada um desses temas em cursos mais aprofundados e ainda mais específicos até chegar ao ápice no caso da sua formação. Em cada um desses níveis nós formamos operador no primeiro nível consultor no segundo nível mestre dentro do terceiro nível de especialização e por fim mestre-instructor no ápice dessa pirâmide. Para isso porém era necessário criar um sistema de creditação que auxiliasse o desenvolvimento do aluno e para isso nós fizemos aquilo que mostraremos logo em seguida. O sistema de creditação ele foi feito realmente para se ter uma noção de desenvolvimento do aluno então cada curso ele é acompanhado de créditos que a pessoa adquire e de créditos que são necessários para seguir para a próxima etapa. Então dentro dessa formação inicial que é a introdução ao uso do pêndulo nós temos o módulo 1 e o módulo 2 em cada um desses módulos a pessoa adquire 250 créditos. Uma das vantagens desse sistema que nós criamos é que a pessoa realmente ela pode se aprofundar até onde ela quiser então uma pessoa que quer aprender radiestesia apenas por seu uso diário ela pode talvez estudar só o módulo 1 do curso básico sem a necessidade de adquirir um curso inteiro versando sobre vários assuntos que a pessoa não tem interesse. Mas se a pessoa realmente quer seguir uma formação então ela seguirá o módulo 1 e o módulo 2 para aprender a utilizar muito bem os instrumentos e com isso ela adquire 500 créditos. Esses 500 créditos facultam a pessoa a possibilidade de seguir adiante para os cursos mais específicos que nós colocamos aqui de uma maneira bem simplificada então curso na área de gráficos terapias radiônica onde são necessários 500 créditos esses são os cursos de longa duração fora isso nós teremos também alguns cursos menores voltados a utilização de instrumentos e técnicas bastante específicas a pessoa dominando essa formação intermediária em alguma dessas áreas ela adquiriu pelo menos mil créditos mas para seguir adiante ela precisará de 1500 créditos e para isso nós temos algumas algumas soluções a pessoa pode fazer mais cursos para aprender mais ou entregar trabalhos escritos entregar trabalhos práticos tudo isso feito para que realmente a pessoa se aprofunde antes de seguir adiante então a estrutura de créditos ela está sendo muito bem montada um outro aspecto que nós comentamos a respeito da escola internacional radiestesia.net é que uma vez o aluno formado em cada um desses cursos ela recebe um certificado e é um certificado muito especial pela primeira vez no Brasil um curso de radiestesia fornece certificados com chancelas reconhecidas que basicamente é uma garantia tanto de qualidade quanto de autenticidade então os nossos certificados são acompanhados das chancelas do radiestesia.net e da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiúnica efetuando o curso conosco o aluno terá o seu nome inscrito na Associação Brasileira de Radiestesia e Radiúnica aqui nós vemos um pouco do ambiente virtual de aprendizagem da escola internacional radiestesia.net isso é um print da tela então isso é real mesmo não é uma simulação então nós vemos que as aulas elas possuem muitas delas vídeo aulas onde o aluno pode ver na prática aquilo que está sendo ensinado imagens texto aqui à esquerda nós temos toda a estrutura do curso por onde a pessoa pode se movimentar de uma maneira muito simples além disso a pessoa pode contratar videoconferências particulares para o seu desenvolvimento onde o professor mostra para a pessoa como que devem ser executadas as técnicas além disso radiestesia.net é hoje o único curso de radiestesia que conta com eventos presenciais então o aluno inscrito em nossa escola poderá participar de eventos presenciais oficinas workshops treinamentos que serão ministrados para um aprofundamento no estudo e cada uma dessas opções geram para o aluno os créditos necessários ao seu aprofundamento cada uma dessas opções gera novos conhecimentos gera melhor aprofundamento então é isso pessoal eu espero que você tenha gostado e em caso de dúvida por favor entre em contato pergunte nós temos um imenso prazer em responder as questões que nos enviam e pode ter certeza esse modelo todo ele foi estruturado ele foi pensado ele foi criado com imenso carinho realmente para poder proporcionar um serviço de excelência e formar radiestesistas de um altíssimo nível técnico nós esperamos contar com a sua participação muito em breve então até lá vamos lá vamos lá